Ondas, não dá pra falar de música, não dá pra falar de áudio sem falar de ondas. Tudo é onda, gente. Tudo é onda. Tem onda pra tudo quanto é lado. Pelo menos quando o assunto é som. Mas voltando então à Grécia, tinha também um outro filósofo. Esse sim foi muito, muito importante pra música, que foi o Pitágoras. O Pitágoras de Samos, que ele foi um filósofo, cientista, astrônomo, um monte de coisa. É o cara, inclusive, que tá por trás da própria palavra matemática. Ele que foi o criador do famoso teorema de Pitágoras. Lembra do teorema? Se você estudou matemática, você vai lembrar. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Sim, sim. Mas matemática também não é meu forte. Não se preocupa, vamos voltar pra música, porque estamos falando aqui do Pitágoras músico. Manjava tudo de música. Aliás, era um excelente lirista. Não sei se é assim que fala. Tocador de lira. Tocava lira como ninguém. Mandava bem a beça. Diz que tocava jazz grego. Enfim, o Pitágoras é o pai da teoria musical também. Da teoria musical ocidental, como nós conhecemos até hoje. E o Pitágoras, na verdade, ele não inventou a coisa toda. O Pitágoras, ele era um observador, um cientista, que observava a natureza e tentava compreender aquilo e teorizar aquilo e formular aquilo que ele estava presenciando, como o mesmo que ele fez com o famoso Teorema de Pitágoras. Mas, em música, ele formulou, por exemplo, a escala dó, ré, mi, fa, sol, la, si, é igual à escala maior, ou mais ou menos isso, como nós vamos ver. Pai da música, o cientista, filósofo, matemático, astrônomo, Pitágoras é realmente uma figura central. Até hoje nós utilizamos, por exemplo, o termo escala pitagórica, né? Embora elas foram temperadas pelo bar, mas isso é assunto também para um outro vídeo, não vamos nos antecipar. Diz a lenda, voltando então para a história lá do nosso ilustríssimo Pitágoras, que ele vivia lá na Grécia e tinha um vizinho ferreiro muito barulhento, que ficava lá martelando o dia todo e apurrinhava a vida do Pitágoras, que queria, afinal, estudar a sua lira e não conseguia mais. Aquele chamou a atenção dele que, dependendo do tamanho do martelo, do peso do martelo ou do ferro, aqueles sons saiam com tonalidades diferentes. Foi então que o Pitágoras teve a ideia de fazer outras experiências, utilizando, por exemplo, uma corda. Foi então que ele percebeu que, quando essa corda vibrava, esticada, aconteciam alguns nós. Ou seja, Pitágoras percebeu que, ao colocar uma corda em vibração, ela não vibra apenas na sua extensão total, mas também forma uma série de nós, que vibram em frequências mais altas que a frequência fundamental. São esses harmônicos que vão fazer, por exemplo, o som de um piano, o som de ser diferente, o som de violino, ou serem diferentes da voz humana. O Pitágoras, estudando esses harmônicos, ele percebeu que esses nós formavam pontos que dividiam as cordas ou em duas partes iguais, ou três partes, então dois meios, ou três terços, quatro quartos, cinco quintos, seis sextos, e assim por diante. Ele chamou isso de sequência harmônica, e nós vamos ver mais sobre isso daqui a pouquinho. A sequência harmônica é um fenômeno muito importante, e está por trás, é o que embasa, na verdade, a música ocidental, como nós conhecemos, ou as escalas musicais, como o Pitágoras desenhou elas, então teorizou elas com base nesse fenômeno. Sim, sim, é claro que existe hoje estudos que apontam que os chineses e outras civilizações também já realizavam várias explorações e experiências com harmônicos, mas o fato é que esse assunto ficou ligado ao Pitágoras, né, que foi o cara que organizou isso, e essa informação chegou até a nossa civilização atual, nossa civilização moderna. É importante saber que a série harmônica não é uma coisa, não é um fenômeno musical, mas é um fenômeno, então, físico, né, a série harmônica é o conjunto de ondas composto da frequência fundamental e de todos os múltiplos inteiros dessa frequência, ou de todos os harmônicos que vão soar junto com essa frequência fundamental. Não entendeu? Gente, isso é simples, isso é física ondulatória, que é o ramo da física que estuda justamente as ondas. O som. É importante lembrar que, lógico, a física ondulatória é bem ampla, ela estuda não apenas as ondas sonoras, mas ela estuda todas as ondas, as ondas eletromagnéticas, que é, por exemplo, a luz que nós conseguimos enxergar, ou as ondas de rádio, enfim, e também as ondas mecânicas, né, qualquer tipo, ou seja, uma corda balançando, ou as ondas do mar, e as ondas de áudio, que se propagam através ou do ar, ou da água, ou de qualquer espaço físico. É lógico que, dependendo do meio, ele vai se propagar com uma velocidade diferente, mas o importante é saber que, no vácuo, o som não se propaga. E as ondas sonoras, então, chegam aos nossos ouvidos, nossos ouvidos convertem essas ondas sonoras em sinais elétricos. Nossos ouvidos são, portanto, conversores de ondas mecânicas em sinais elétricos para o nosso cérebro. O Galileu, Galilei, formulou muito bem isso quando ele disse que as ondas são produzidas pela vibração de um corpo sonoro que se propaga pelo ar, levando ao tímpano um estímulo que a mente interpreta como sons. Galileu, Galilei. Sim, sim, é verdade. Também Mercêne, no mesmo tempo, independentemente do Galileu, chegou às mesmas conclusões. Então, hoje, se reconhece que tanto Galileu quanto Mercêne, independentemente, descobriram todas as leis da vibração de cordas, terminando o trabalho que o Pitágoras já tinha começado lá há dois mil anos atrás. Há outros cientistas também, como, por exemplo, Sir Isaac Newton, que obteve, por exemplo, a fórmula para a velocidade da onda em sólidos, um dos pilares da física ondulatória, da física acústica, que está no livro, talvez o livro mais importante da história da física, que é o Principia, escrito em 1687, por Isaac Newton. Nada de muita matemática, vamos voltar para o som, mesmo porque você não precisa ser um Albert Einstein para tocar violino, se bem que o Einstein também tocava violino. Mas não importa. O importante é apenas você saber alguns conceitos fundamentais, fundamentais as bases da física ondulatória. Por exemplo, a palavra oscilação, osciladores. Nós vamos depois ver quando vamos falar de sintetizadores, nós vamos falar muito dos osciladores e como eles funcionam. E a oscilação, na verdade, estamos nos referindo à oscilação da onda. Nós chamamos de frequência, ou seja, com qual frequência uma onda se repete em um determinado espaço de tempo. Quantas ondas por segundo? Isso nós chamamos de frequência. A frequência pode ser 10 ondas por segundo, 20 ondas por segundo. E a unidade de medida para a frequência é o hertz. Utilizamos o hertz. E aí E aí E aí Aaaaaaah!